Quanto tempo mais Não dará em nada Muito pior que isso É não viver Não ser aquilo que se deseja E sei que isso É mais do que esperava pra sua vida Espero pelo dia Em que tudo volte a ser Era você Há um tempo atrás Realmente espero Que esse dia chegue E o que de bom na vida lhe sobrou Com tantos percalços Você mesmo se afundou E o que de bom na vida lhe restou Com tantos percalços Você mesmo se afundou Espero pelo dia Em que tudo volte a ser Era você Há um tempo atrás Realmente espero Que esse dia chegue Con tantos percalços Que esse dia chegue É mais do que esperava É mais do que esperava E aí